Bom, finalmente aconteceu. O momento que todos esperávamos. Uma fogueira na floresta, três amigos de roupa íntima, cobertos de sangue. Meu borro icônico virou fumaça. Ao voltarem para Riverdale, não disseram nenhuma palavra entre eles. Mas deviam. Deviam ter esclarecido suas histórias. Onde está sua roupa? Ah, é... Eu me envolvi num jogo intenso de strip poker, naquela festa idiota da escola Stonewall. Perdi minha blusa. Como eles dizem. Enfim, se ela vir. Arte, onde você estava? São quase três horas da manhã. E por que está de cueca? Está tudo bem, mãe. Eu só estava numa... Festa da Stonewall. A gente nadou sem roupa e roubaram nossas roupas, pegadinha boba. Ah. Por que está acordada? Eu tive insônia. Você está bem? Parece... Estou... Não, não, está. Tudo bem. Desculpa, está tarde. Eu vou me deitar agora. Elizabeth, é bom ter uma boa explicação para me deixar acordada até essa hora da noite. E por que você está de calcinha e sutiã? Eu... Isso é sangue no seu sutiã? Não, relaxa. É vinho tinto. Uma menor bebendo no meio da noite, seminua? Não, eu não estava nem bebendo. Eu fui numa festa idiota da Stonewall com todo mundo vestindo torga. O Pratt derramou uma garrafa inteira de vinho tinto em mim e eu não aguentei o cheiro. Tá, mas eu não estou entendendo. Onde está a sua roupa? Eu coloquei numa pia para ficar de molho. E quando eu saí, eu não consegui achar. Olha, isso não faz sentido. Então o Jughead não podia te emprestar uma camisa dele? Eu estou cansada. Eu preciso me lavar e ir para a cama, tá bom? Espera aí. Desculpa. Mas, Matt! Esse é o problema do assassinato. Você tem que ter estômago para isso. Especialmente se todos os sinais indicam que você fez isso. Testa de toa.